Legendas por TIAGO ANDERSON . 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 Só domingo eles não podem perder, não. Domingo. Assiste. Gente, era muito influenciador querendo um biscoitinho pra sair nessa página de fofoca. Mas eu não julgo, tá, gente? Eu não julgo jamais. Todo mundo que trabalha com a internet tem essa necessidade de querer aparecer, de querer causar um biscoito. Isso é normal. O influenciador que falar, ah, eu não gosto de biscoito, tá mentindo. Sim, gente. Todos ficam no hotel que acontece o evento. Tem os que não ficam no hotel quando, tipo assim, um exemplo. Um exemplo, tá? Eu levei o Bruno pra ir comigo, sendo que o hotel tava cheio, mas eu conseguia colocar o Bruno dentro da festa. Aí o exemplo, tá? Aí ele, no caso, ia ficar em outro hotel. Aí quando fosse acontecer o evento, quando fosse acontecer a festa, ele ia pra festa. Esses pessoas, assim, que são convidados só pra o evento, entendeu? Mas a maioria das pessoas ficam todos no hotel mesmo. Inclusive, eu já tava querendo responder essa pergunta mesmo, porque umas pessoas falando, ah, o namorado dele não deixa ele falar com os amigos dele, se é a pastora lá. Gente, não aconteceu nada disso. Eu tô super de boa com a Pauline, com o Bruno, com o Álvaro, com o Érica, com todos os meus amigos, tá, gente? Porém, eu tô sempre com eles. Lá na farofa, eu quis curtir com outras galeras. E tá tudo bem. Eles curtiram o lucro lá e eu curtir com outras galeras. Tá tudo ótimo, gente. Não é preciso estar colado 24 horas, não, entendeu? Gente, deixa eu falar pra vocês, isso aqui, gente, foi combinado, tá, gente? Entre eu, entre a Pauline, entre o Matheus e o meu namorado, tá? Não existiu isso de ele estar ali sozinho no banheiro, não. Até porque se isso fosse verdade, gente, a farofa ia acabar naquele momento. Eu ia quebrar banheiro, ia quebrar palco, ia sair quebrando todo mundo, gente. Entendeu? No, 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 no... Eu gostaria de imaginar uma coisa dessa. Chega, dói aqui, ali. Eu quebrava tudo, gente. Eu me conheço. É tudo de graça, gente. Olha, tem massagem, tem massagem, drenagem. Tem bronzeamento, ajato. Bronze, ajato. Tem salão de cabeleireiro. Tem pessoal pra customizar o seu abadá. Gente, comida, tudo, 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 tudo é de graça. Até o voo, você ganha, né? Se você sair de São Paulo, que acha que aí ela freta um avião da Latam pra poder levar os convidados delas. No meu caso, eu paguei meu voo porque eu fui na minha casa. Entendeu? Mas até isso, tem. Tudo de graça, comida, tudo, tudo. Você não gasta com nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?